Marcelo Cabral já está conosco? Fala, Mancha! Legal, Polito, tudo bem? Boa tarde, estamos juntos. Quinta-feira, né? Vamos que vamos! Polito, eu quero começar então destacando uma ação muito legal que a triatleta marezinha Tainara Bonetti vai realizar amanhã. Conta pra gente, Tainara! Ei, Vipo, meu nome é Tainara Bonetti, sou triatleta há 14 anos e hoje eu tenho um convite bem especial pra vocês. Nesse período de distanciamento, eu pensei em devolver um pouco do que o triatlon já me deu durante essa vida inteira. Então eu me propus a pedalar 24 horas em dorme no dia 29 de maio pra arrecadar fundos destinados ao Hospital Infantil Joana de Gosmão. O Hospital Joana de Gosmão tem uma ala de Oncologia Infantil que é onde é feito tratamento gratuito de crianças com câncer. A intenção é trazer o maior número de pessoas pra pedalar comigo no dia 29 via Zwift ou pessoalmente e, claro, levantar esses fundos pro hospital. A doação será via PicPay e a gente vai estar disponibilizando o link pra você clicar lá e doar o valor que você deseja. E todo mundo sai ganhando nessa, porque todo mundo que participar da doação vai estar concorrendo a 24 horas de sorteio. Vamos fazer uma transmissão ao vivo pelo meu Instagram, então fica ligado, porque também no decorrer da semana vamos soltando todas as informações sobre esse desafio. Que legal, Tainara! Boa sorte aí no desafio, ó, e tamo junto. Bela iniciativa. Agora sim, naquela pegada TBT, mas na versão manézinha, que é o 3 on Tonte. Vamos curtir a música Blue Rondo, um dos standards do jazz mais cultuados de todos os tempos. Essa música foi lançada originalmente em 1959 no álbum Time Out, de Dave Brubeck, que aqui ganha uma versão roqueira da banda Brasil Papai, a banda aqui de Floripa, com a participação do pianista Marcos Rocha. Aumenta o som! Nesse palco ali que a gente viu, cinco dos maiores músicos do Brasil. Quatro, pelo menos quatro que eu conheço, são aqui de Floripa. Embalado pelo rock, quero aqui mandar os parabéns para dois roqueiros aniversariantes da semana. O primeiro que vai aparecer aí é doutor Guilherme Coutinho, Gui Coutinho, advogado, guitarrista, cantor, que ontem soprou velhinhas, 36 anos. Essa foto ele me falou que é uma viagem que ele fez a trabalho para a Alemanha. Foto bonita, hein? Muito legal. Outro aniversariante é o vovô Cazé, também roqueiro, Rolling Stones, Beatles, e aquele visual ao fundo de Santo Antônio de Lisboa, estou reconhecendo, fez 68 anos, o vovô do Henry e do Pedrinho. Claro que essa foto e a anterior foram registradas antes da pandemia. Um abraço e parabéns para os dois. Polito, você lembra dos Irmãos Miranda? Dupla que faz dublagens na internet de cenas famosas do cinema, sempre com aquele toque de humor, é claro, e o sotaque manezinho. Lembra do rock crossfiteiro? Personagem de Sylvester Stallone querendo entrar na onda do crossfit. Durante a pandemia, os irmãos intensificaram a produção dos vídeos e tem muita coisa legal. É isso, Lucas! Fala aí, pessoal! Beleza? Mancha, Polito, galera do Balanço Geral? Está assistindo o Balanço Geral? Estou balançando geral! É isso aí, tem que balançar mesmo, porque a gente está na quarentena, mas balança em casa, né? Isso, balança, mas não cai, com o visual novo aí para o seu escritório, pantufas, junto com o irmão Miranda. É o home office. É o home office. Daí a gente está fazendo muitos vídeos aqui em casa nessa quarentena. Então você pode conferir os vídeos no Instagram e no YouTube, Irmãos Miranda, só procurar lá, dá aquela seguidinha para a gente. E continua ligado aqui no Jair Mané, Balanço Geral com Mancha e toda a galera. É isso aí, a gente está produzindo vídeos como esse aí que você vai ver agora. Isso, volta lá! Ô, tu sabes que agora tem esse bicho aí, né? Que o cara tem que lavar bem as mãos, senão o bicho pega. É complicado. E não dá nem para abrir o box, porque senão as pessoas espirram e aí vai pegando em todo mundo. Um horror! Mas eu sou obrigado a sair porque tem que fazer umas compras. Eu já estou até com a lista aqui, então eu vou ali dar uma voltinha e sair. Sim, então onde é que tu vais? A gente sabe que velho não pode sair, não é? Então fica aí, pô. Deixa eu voar aí também, rapaz? Não, fica aí e faz um treino para mim. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, tá certo, mas traz uma gelada para mim. Legal. Bom humor nessa época também faz parte para o nosso dia a dia. Um abração para os irmãos Miranda, o Lucas e o Jean. Tenho visto muitos vídeos, esse é só um dos vídeos que está lá no canal deles. Sentei, cruzei a perna, estava tomando um chazinho, já vendo a música e ouvindo música boa e na sequência os irmãos Miranda, os moleques, são muito talentosos, os caras são dez. Polito, amanhã eu volto naquele esquema home office, estarei em casa passando as novidades da sexta-feira, do final de semana, com a minha super assistente, Teodora, claro. Sua eterna parceira. Eterna parceira. Até amanhã, Polito. Até amanhã, cara. Valeu. Tchau.